Em nome dos coordenadores, em nome dos dançarinos, em nome de todos os entregantes, pais e pessoas que vieram aqui com o nosso co-irmão assistir esses petados hoje à noite, fazer um agradecimento especial ao Oscar, que é o coordenador de todo esse evento, ao intendente aqui de São Pedro, o senhor Miguel dos Santos, o vice-governador Oscar Herrera, o representante da imigração e da germanderia, o senhor Fernando Cantagawa. Nosso muito obrigado e ficamos agora então com a apresentação do nosso CTG Porteira Aberta lá de São Miguel do Oeste. Muito obrigado. Onde vai o senhor Tatu, o caminho da Lopana, vou para cima da serra, pensará o que a mancha bailar. Décimo segundo encuentro, regional e provincial, do Canto e da Dança, Folklore Dança 2016, São Pedro, Misiones, Argentina, recebendo a delegación do vecino país, do Brasil. Em escenario, neste momento, nesta noite de abertura, no dia 28 de outubro de 2016. Onde vai o Senhor tantas, que o ganhei no vacatura, não te ama a jetztiça. No Norte de abertura, em escenario, neve o veneno, no Res chose, sem saúde, sem saúde, sem saúde, sem saúde, sem saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL